Em Joinville, um rapaz teve ferimentos depois que capotou o carro dele. Você vê os detalhes aqui, ó. O acidente foi na rua Paraíba, no bairro Anitta Garibaldi. Os bombeiros foram chamados para retirar o motorista do veículo. O bombeiro voluntário, Ricardo Vitorino, explica como funciona esse tipo de resgate. Chegamos no local, foi identificado que o ocupante, o condutor, encontrava-se dentro do veículo. Iniciamos o dimensionamento da cena e o gerenciamento dos riscos. Prontamente estabilizamos o veículo para proporcionar segurança para a equipe de socorro e também para a vítima. Após o carro estar calçado, iniciamos as técnicas de estabilização e controle de cervical do paciente. Nesse momento, estão realizando o atendimento ao paciente que está consciente, orientado, respira, tem batimentos cardíacos, não tem lesões aparentes graves. Está sendo feito um tratamento emocional com ele, conversando, verificando o nome, a idade, o que aconteceu, se ele lembra do que aconteceu. Ele consegue movimentar os braços e as pernas, não está encarcerado, que é o conhecido como preso nas ferragens. Esse tipo de encarceramento é conhecido como encarceramento mecânico, ele não está preso com as partes do corpo no interior do veículo, só está encarcerado porque o carro não abre, certo? Então, nesse momento, já foi feita a abertura do porta-mala, o acesso ao paciente, estamos iniciando a estabilização para fazer a retirada dele com segurança. Depois de alguns minutos de trabalho, a vítima foi retirada em segurança pelo porta-malas do automóvel. Nesse momento, está sendo aplicado o controle de cervical, estabilização da coluna, mesmo ele não referindo dor em pescoço e coluna, é feito um protocolo de estabilização para evitar o possível agravamento de uma lesão. O motorista do veículo teve apenas ferimentos leves. Após exames mais detalhados, foi constatado um corte na mão causado pelos cacos de vidro do automóvel.